Perda de reflexo, o poder de reação e a mudança de comportamento são apenas alguns dos efeitos que indicam o perigo. Álcool e direção, uma combinação perigosa que, sem dúvidas, o condutor sabe de cor, mas continua ignorando, fazendo várias vítimas no trânsito. Em Marabá, por exemplo, ainda são muitas as ocorrências registradas na 21ª Seccional de Polícia Civil durante os fins de semana, no que diz respeito à alcoolemia. Números que devem aumentar neste período, por conta das praias e férias. São condutores que não se importam em dirigir após ingerir bebida alcoólica. Condutores que colocam em risco suas vidas, as de seus passageiros e de quem nem conhece, mas está próximo. A última sexta-feira foi dia de mais um registro desses. As duas mulheres no chão, como é possível observar nas imagens que rapidamente começaram a circular nas redes sociais, é exemplo claro. Elas estavam em uma motocicleta, quando foram atingidas por um outro condutor, que, de acordo com um agente da Polícia Rodoviária Federal, durante uma entrevista ao portal Correio, o teste do etilômetro feito no local do acidente, acusou que o condutor de uma outra motocicleta envolvida na colisão havia ingerido bebida alcoólica. Foi feito o teste e foi constatado um valor acima de 0,34 no ar que ele expeliu, né? E aí já é motivo de levar para a delegacia. E aí o delegado vai tomar as providências. O que vai ser feito, né? Sim. Nesses casos, quando tem acidente, é feito primeiro o atendimento de saúde, primeiro socorro. Quando o condutor está já estabilizado, é liberado pela equipe médica, aí é feito depois os procedimentos. Neste caso, todos os envolvidos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Marabá bastante feridos. Que situações como esta sirvam de exemplo? É importante rever hábitos. O condutor, antes de beber, deve refletir que é o principal responsável por todos que estão no veículo e também fora dele.